Quem tem criança em casa sabe que as festas temáticas estão sempre em alta e por isso trabalhar com decoração personalizada é uma excelente oportunidade de negócio. Em Taubaté, uma confeiteira faz doces tão incríveis que os clientes têm até dó de comer. Que tal esse gatinho atrás da abóbora fazendo parte da sua decoração de Halloween? Já essas tartaruguinhas saindo dos ovos fazem parte da decoração do fundo do mar. Mas tem um detalhe, todos esses enfeites temáticos são doces. Isso mesmo, tudo aqui é comestível. Ou é chocolate, ou é brigadeiro, ou é bolo, ou é pasta. Às vezes a gente precisa escrever no doce, então a canetinha também é comestível, a cola é comestível, os corantes. Então assim, é 100% mesmo tudo comestível. Há quatro anos Marisa começou a trabalhar com modelagem, mas a confeitaria artística surgiu no ano passado. E o que era apenas uma atividade para obter uma renda extra, virou um negócio sério durante a pandemia. Mesmo na pandemia, por mais que a gente ache que não teve festa e tudo mais, não. A gente ainda continuou, quem é mãe sabe, a gente continuou fazendo as festas em casa, com menos pessoas, só mais a família mesmo dentro de casa. Então assim, eu vi que era um ramo assim, que não tem muita crise, vamos dizer assim. Apenas algumas partes são feitas com forminhas, como essa abóbora, que depois é recheada com bolo e chocolate. O diferencial mesmo está na criatividade e nas mãos habilidosas da confeiteira. Eu tenho essa característica minha, que eu gosto das coisas bem mais perfeitas que eu consigo fazer. E assim, eu faço, cada festa que eu faço, é como se eu estivesse fazendo para o meu filho. Então eu quero fazer o mais perfeito, o mais bonito. Normalmente, esses doces personalizados são pedidos em menores quantidades. Marisa explica que eles acabam complementando o trabalho das decoradoras. É um complemento mesmo, na verdade, porque os doces personalizados, eles são poucas unidades, né. A gente não vende, assim, 30 trufas, não é como um doce, né, por exemplo, um brigadeiro, um beijinho, que geralmente a gente pede o centro e tal. Não, os doces personalizados, eles são em menores quantidades, né, e eles são mesmo para complementar a decoração da mesa, né, da mesa principal ali, que a decoradora faz, todo o cenário, toda a decoração. E os doces entram ali para complementar, né. A confeiteira atende de três a quatro festas por semana. É tanto capricho que muitos clientes têm até dó de comer. Realmente, a maioria que eu entrego, depois falo, ah, eu fico com tanta dó de comer, porque eu olhei aquela carinha olhando para mim. Então, assim, é, eu, eu procuro fazer, e cada, eu posso fazer, por exemplo, o fundo do mar é um tema que sai todo mês. Mas, cada vez que eu faço, eu procuro melhorar mais, colocar um detalhezinho a mais, dar um charme a mais, porque toda vez que a gente faz, a gente se aprimora, né. Tchau, 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 tchau.